Controle social, como os gestores devem aplicar os recursos públicos, uma administração mais eficiente e participativa. Estes foram alguns dos temas abordados pelo Tribunal de Contas dos Municípios aos estudantes da Universidade Estadual de Goiás, no Campus Morrinhos, nesta segunda-feira, 6 de maio. O Superintendente de Gestão Técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, falou também do novo Portal do Cidadão. Através do site www.tcm.gov.br, a população pode conhecer tudo o que é aplicado nos municípios com as receitas e despesas. A palestra foi elogiada. Quanto mais a sociedade participar e cobrar, eu acredito que a corrupção diminui. É o que nós precisamos ultimamente no nosso Brasil. A gente precisa aprender muito. A gente precisa aprender tanto enquanto gestor, mas enquanto munícipe também, enquanto cidadão. São impostos, são recursos públicos, que são verbas carimbadas. Então, tudo isso é preciso ser acompanhado de perto pela população. Muitas vezes a população acompanha o momento político eleitoral e não acompanha o emprego dos seus impostos. Com o lançamento desse novo portal do cidadão, um portal da transparência didático, para que o cidadão mesmo, qualquer pessoa, possa entender as informações que são fornecidas por aquele portal, ele pode acompanhar os índices do seu município e também onde está sendo gasto o seu dinheiro. O evento fez parte do nono encontro regional que o TCM está promovendo em todo o estado. Prefeitos, vereadores, secretários, gestores e agentes sociais de 45 cidades da 6ª região prestigiaram o encontro, realizado também no campus da USG. A efetividade das políticas públicas foi o objetivo do ciclo de palestras e roda de debates que contou ainda com a participação do secretário municipal de educação de Goiânia, Marcelo Ferreira da Costa, que falou das políticas públicas para educação. Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação e EGM, análise de editais, controle da gestão de pessoal foram alguns dos assuntos abordados no seminário. E a gente que mexe hoje com a Câmara, presidente da Câmara, a gente assina muitos documentos, a gente tem a responsabilidade de estar mais atento nas mudanças. Que as políticas públicas, o investimento de respondade dos municípios possa acontecer de uma forma transparente, esse trabalho em conjunto é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com cada item que a gente faz, porque o dinheiro público, a gente tem que tratar ele com muita atenção, sempre com muito respeito e não pode deixar nunca nenhuma brecha. Então é muito importante a gente aprender sempre a mexer com as políticas públicas. Entendo que essa parceria do TCM com os municípios, nós vamos poder vencer essas dificuldades e ir trazendo mais benefícios à população, melhorando aí as arrecadações dos municípios e consequentemente dando mais tranquilidade ao povo dos seus municípios. É importantíssima essa participação dos municípios, dos nossos jurisdicionados, do pessoal que trabalha com a gente, inclusive com esses novos programas e a nova forma que o Tribunal está trabalhando. Então esses encontros do TCM vêm muito a favorecer, em vez dos vereadores estarem indo até Goiânia, o TCM vem até nós, vem até os municípios, e isso faz uma interação muito grande. De cada vez mais que nós temos esses momentos de aproximação, um gesto importante como esse, uma ação descentralizada do TCM, aproxima os gestores do conhecimento, da capacitação, da troca de experiências e é muito válido para uma gestão moderna e eficiente. Isso faz com que a responsabilidade seja transferida e ao mesmo tempo difundida para todos. Não adianta nada, só o Tribunal querer fazer essa fiscalização. Quem verdadeiramente desempenha um papel fundamental é justamente a população que está vivendo e vivenciando o dia a dia da sua cidade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.